Salve, molecada! Vamos lá para o tutorial. Vocês vão encontrar imagens, duas imagens ou mais no Classroom, tá? Eu vou colocar depois. E aí, a partir dessas imagens, vocês vão salvar no computador ou no Drive. Eu gosto de salvar no Drive, porque eu sei que nunca vai sumir, mesmo que eu mude de computador. A gente vai usar essas imagens aqui. Bem, a primeira coisa é escrever PIXLR. P-R, L-R, ouviu? Senhoritos. E a gente vai fazer aqui o login com a senha do Santo Ivo e o e-mail do Santo Ivo. Eu já fiz, eu vou no pixel editor, de E, não no X. Editor, editor, ouviu, Curry? A gente vai abrir a primeira das nossas imagens. A primeira imagem que a gente vai abrir é a que está em PNG, que se chama Desenhe Usando Este Exemplo. Pronto. Vocês estão vendo que tem quadradinhos cinzas atrás? Significa que o fundo é transparente. E é aí que a gente vai brincar. Eu vou querer que vocês desenhem estas cenas antes, tá? A gente vai aqui no background e vai clicar duas vezes na chavinha. Eu vou trocar o nome desse negócio, porque é melhor para a gente se organizar. Então, ao invés de chamar de background, eu vou escrever primeiro plano. Pronto. A gente sabe agora que é o primeiro plano. Tudo bem? E agora eu vou atrás dele criar outro layer vazio, que eu vou chamar de... Ah, eu clico com o botão direito, se dá para acontecer isso aqui, ou com os dois dedos. Eu vou chamar de fundo 1, fundo 2, fundo 3 e Nestor. Mentira. Fundo 4. Por que isso? Porque é para a gente se organizar. Um designer, um publicitário, um diagramador vai ter que trabalhar assim, tá? Vamos colocar então um fundo 1. Fundo 1. 1, 2, 3, 4. Vai ser desse quadrinho aqui que tem esses três carinhas e essas duas cabeças. Neste fundo eu vou trabalhar com a ferramenta do gradiente, cujo atalho é G. Eu vou clicar no gradiente, eu vou escolher duas cores aqui, ó. A primeira cor vai ser vinho e a segunda cor vai ser dourado. E agora, selecionado o fundo 1, eu vou fazer isso, ó. Vou puxar de um lado para o outro. Meu Deus, pegou a tela inteira. Não tem importância. Pega o primeiro plano e põe em cima deste apenas. Olha que legal, ficou tudo assim. Até poderia ser assim. Até realmente poderia, mas eu quero que vocês brinquem. No fundo 2, eu vou usar outras cores. Eu vou usar um rosa e eu vou usar um preto. No fundo 2. E aí, por que não foi? Ah, é. Aqui, ó. Eu esqueci de secionar essa barrinha com a cor que eu criei. E eu vou pôr aqui. Olha, vocês perceberam que ele sobressaiu do outro? Então, vou dar um CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, para vocês entenderem o motivo. No fundo 2, eu quero que pegue só este quadrinho aqui. Então, com o fundo 2 selecionado, eu vou pegar a ferramenta de seleção e eu vou abrir aqui, ó. Tum. Agora, usando o gradiente com a cor rosa e preto, eu vou fazer isso. E vou jogar o plano 1 em cima. Entenderam? Está piscando? CTRL D. Sumiu. Vamos lá. Fundo 3. Fundo 3, ferramenta de seleção. Selecionei ele inteiro. Este fundo, eu quero que seja um fundo da internet. Então, eu vou vir aqui e eu vou escrever... Mangá Background. Escrevi tudo errado. Ainda bem que o Google me corrija. Ai, eu quero esse bagulho aqui. Me trilhoco. Me trilhoco. Cadê? Lembrando que, ó. Mil por mil, pelo menos. Ih, tem marca d'água. Esquece marca d'água. Não quero marca d'água. Não venho com marca d'água. Marca d'água. Marca d'água. Marca d'água. Ô, droga. Não vai ter um sem marca d'água? Então, eu vou tirar a ferramenta. Tamanho grande. Vou colocar o tamanho que vai aparecer o que eu quero. Marca d'água. Demônio. Eu quero uma sem marca d'água. Marca d'água. Parece que esse não tem. Esse não tem. Dois dedos. Copiar imagem. Voltei no pixel. Tá selecionado aqui, né? Fundo 3. Selecionado. Ctrl V. Minha imagem apareceu aqui embaixo do fundo 4. Eu vou colocar o plano 1 em cima. Eu vou selecionar apenas esta parte aqui, ó. Correto? E aí eu selecionei este plano e vou dar Ctrl T. Opa! Perdão. Eu vou dar Ctrl R. Ctrl R. Por que tá dando errado? O que eu fiz? Perdão. Deixa eu dar pausa aqui que deu pau. Pronto. Já descobriu que eu tava errado. Perdão. Ctrl V. Naquela imagem. Certo? Aí eu vou já diminuir ela. E deixar ela aqui bonitinha. Atrás. Do nosso. Ah. E vetor aqui, ó. Vamos apagar essa parte, tá? Vou deixar aqui mais ou menos o tamanho que a gente quer. Tudo bem? É. Vou clicar do lado de fora. Vou vir com a borracha. Selecionar esse Layer. E vou apagar em volta. Aqui, ó. Tá vendo? Onde ela aparece em volta. Ó o estoque aqui embaixo sendo apagado, ó. Pronto. Não ficou tão bem, tão legal quanto eu queria, mas ok. Fundo. Fundo 4. Esse era o fundo 4. Vamos lá. Acabou. Fundo 3, né? Vamos deixar aqui. Então, de novo. Selecionei este fundinho. E eu vou usar as cores essa e essa. Ferramenta de gradiente. Tum. Tum. É. Ficou Toski. Control D. Certo. Primeiro e último passo. A gente vai vir aqui em Layer. Flatten Image. Pra tudo virar uma coisa só. Virou background de novo. Eu vou já deselecionar e dar o nome. Que eu vou chamar de quadrinho. Quadrinho. Ok? E agora a gente vai começar a trabalhar com texto. Cliquei na ferramenta de texto. Cliquei em qualquer lugar. Ele vai pedir um Layer de texto. A gente vai aceitar. E já vamos colocar, sinceramente, lá pro tamanho 10. Vamos dar um zoom aqui. Eu não vou escrever nada, tá, galera? Mas vocês escrevam alguma coisa que faça sentido. Eu não quero essa letra horrível. Eu quero uma letra que dê pra ver. Deixa eu ver. Uma legal que dá pra enxergar direito. Uma gordinha, né? Uma letra bem visível. Daddy Day. Gostei. Essa Daddy Day eu quero o tamanho. Eu quero a cor preta. Eu quero que ela esteja alinhada. Seja negrito. Quero que tenha sombra. Uma linha verde em volta, porque eu sou desses. E não quero background. Não quero background na letra. Joia. Pegando essa ferramenta aqui, eu diminuo ela do tamanho que eu quiser pra encaixar aqui, ó. Eu posso, pra não precisar repetir tudo de novo, dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa! Fiz besteira. Ctrl Z. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Perdão, porque aqui não tá dando certo. Botão direito aqui. Duplicate Layer. Opa, então agora eu posso por aqui, escrever outra coisa. Olá. Olá. Dois dedos, o botão direito. Dupliquei o Layer. Arrastei. Nossa, aqui você vai escrever um texto. E aí, vamos lá. E vai? Um... E vai?